E aí galera, bora pescar, já dentro do rio, a boca tá mostrando aí os piauzinhos, mostrando os pintados, quem sabe, pintado é dourado, dourado também é dourado, mas pia, quem sabe sabe os piambaras, os mandizinhos, beleza? E aí, daqui a pouco, daqui a pouco a gente volta aí mostrando aí os piauzinhos, tranquilo? É isso aí, tem peixe na linha. Obrigado, óbvio. Deve ser bandi. Bandi, certeza. A água tá corrente, né, e pesa. Piauzinho, ó. Ô, bicho bonito. Ó. Olha só. Isso é bonito, ó. Bonitão, isso tá. Medida. Bonito, suculento pra caramba, ó. Isso aqui dá um filézinho frito, top demais. Isso aí. Valeu! 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 O bicho está bravo, chegou, acho que é mandir. O bicho bruto. Obrigado. Olha só que bicho bonito, isso está grandão, isso é bonito. Olha só. 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 Está bonito. Olha só. 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 Me dê uma minhoquinha aí. Por favor. Olha só. 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 Vamos lá. 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 Olha o bicho bruto. Bonitão. Esse aqui vai para a vida. Olha o tamanho do bicho. Vamos pegar um piau. Pegar um piau. Pegar um piau para fazer um filézinho frito hoje. Isso aí. Isso aí. Bonito. Eu já tive vontade de me candidato. Eu já tive vontade de me candidatar a vereador no Valparaíso. O bicho braço. O bicho braço. Obrigado a todos. Obrigado a todos vocês e até o próximo. Valeu.